Evangelho de Marcos, capítulo 15, do verso 1 até o verso de número 15, diz assim, Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, tornou Pilatos a interrogá-lo, Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem? Jesus porém não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar o povo, um dos presos, Qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amortinadores, os quais em um tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir, que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo, Quereis que eu vos solte, o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes, o havia entregado. Mas estes incitaram a multidão, no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos, lhes perguntou, Que farei então deste, a quem chamais o rei dos judeus? Eles porém, clamavam, Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse, Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais, Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser Crucificado. Olha a Deus na sua casa, pedindo que Deus fale ao seu coração. Pai bondoso, a tua palavra foi lida, Tua palavra que é poderosa, que é a espada do Espírito. Pedimos, ó Pai, que através da ação do teu Santo Espírito, a tua palavra, a espada do Espírito, possa penetrar profundamente nos corações e mentes das pessoas nesta noite. Oramos no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, qual é o problema do Brasil? Qual é o verdadeiro problema da nossa nação? Pastor Emílio, Emílio Garofalo, pregador por excelência, pastor da Igreja Presteira do Brasil, ele elenca essa questão na introdução de uma das suas mensagens, quando ele faz esta pergunta, qual é o problema do Brasil? E eu concordo com ele, quando ele diz que dependendo do momento, as pessoas tendem a responder das mais variadas formas. Mas boa parte destas pessoas vão ficar em três grandes pilares. As pessoas vão dizer, olha, o problema do Brasil, são os seus governantes. O problema do Brasil são os políticos. Os problemas do Brasil são aqueles que estão nas altas cortes. São aqueles que estão exercendo as funções mais altas da nossa nação. Mas dependendo de quem é, a quem é feita esta pergunta, qual é o problema do Brasil? É possível que alguns digam assim, ah, o problema do Brasil são os religiosos. São os líderes religiosos. São aqueles que deturpam a verdade. São aqueles que iludem o povo. São aqueles que conduzem o povo ao erro. Ah, o problema do Brasil são os religiosos. Mas alguns diriam assim, não, sabe de uma coisa? O problema do Brasil é o povo. O problema do Brasil são os brasileiros. É a nossa cultura, é quem nós somos, é aquilo que é chamado do jeitinho brasileiro. Eles vão dizer, os políticos é apenas o reflexo daquilo que é o povo. Eles vão dizer que os religiosos são elementos que saem do povo. Então o problema do Brasil é o povo. E a grande questão é, qual que é o problema do Brasil? Os governantes, os religiosos ou o povo? Irmãos, neste texto que nós lemos aqui, de Marcos capítulo 15, você vê esses três grupos envolvidos na crucificação de Jesus Cristo. Você vê os governantes, você vê os religiosos e você vê o povo. E há algo que está presente, tanto nos governantes, quanto nos religiosos, quanto no povo, que é o pecado. O problema do Brasil é o pecado. O problema do mundo é o pecado. E eu gostaria que nós pudéssemos ver como que essas três grupos reagiram à morte de Cristo, ao episódio de julgar o nosso Salvador Jesus Cristo. Como que os governantes reagiram, como que os religiosos reagiram, e como que o povo reagiu ao julgamento de Jesus Cristo. De quem é a culpa da condenação de Cristo? E eu quero ver isso através de três lições então. A primeira delas que nós encontramos é que Cristo, o verdadeiro sacerdote, é rejeitado pelos religiosos. Quando você olha o capítulo 15, ele inicia com uma afirmação interessante. Olha aí o capítulo 15, verso 1. Logo pela manhã, entraram em conselho, quem? Os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. Irmãos, nós estamos vendo aqui o grupo que é chamado a elite religiosa dos judeus, reunidos, logo pela manhã, eles entram em conselho, logo pela manhã, eles vão deliberar sobre um assunto, eles vão bater o matelo sobre um assunto, os religiosos estão todos aqui juntos, para decidir o que fazer com Jesus Cristo. O que deveria ser feito com Jesus. E a expressão logo pela manhã, remete o que tinha acontecido anteriormente. E de certa forma, o que eles estão fazendo aqui, é tentando dar uma legalidade, para um episódio errado, erônio, nocivo, contrário, para uma transgressão da lei. Esses religiosos tinham a noite passada, reunido e julgado Jesus nas suas cortes religiosas, quebrando uma regra clara, de que não poderia existir isso durante a noite. Mas agora cedinho, eles voltam na reunião, para dar legalidade ao ato. E dizer, agora está tudo ok, os processos estão ok. Porque pela manhã, nós deliberamos, nós não deliberamos a questão à noite. Mas na verdade, a questão toda já tinha sido tramada, julgada à noite. O julgamento de Jesus, foi uma série de erros, humanos, cometidos pelas pessoas ao derredor. Mas aqui você tem então, os religiosos. Aqueles que Deus levantou, para ser os defensores dos princípios bíblicos. Os escribas, que eram conhecedores da lei do Antigo Testamento. Os sacerdotes, que representavam o povo diante de Deus. O Sinédrio, que julgava as questões religiosas. Aqui você tem a elite daqueles que deveriam conduzir o povo a Deus. E eles resolvem pegar Jesus e levar até Pilatos. A entregar uma autoridade romana. A entregar um homem descrente. A entregar um homem que não tem compromisso com a verdade. A entregar um homem que não tem compromisso com a lei de Deus. E quem está fazendo isso, são os religiosos de Israel. Irmãos, o problema de Israel, eram os religiosos. O problema de Israel, eram aqueles que eram transvestidos de espiritualidade. E a grande questão é, porquê que os religiosos fazem isso? Há um estudioso chamado Kent Huggett. Ele é um estudioso do Evangelho de Marcos. E ele escreveu um livro sobre o Evangelho de Marcos. E ele ao detalhar sobre isso, ele aponta algumas questões que eu quero elencar com você. Três delas pelo menos. Ele diz que os religiosos tomaram essa atitude. Porque Jesus era uma ameaça aos poderes deles. É, Jesus, o ministério de Cristo, era uma ameaça para os líderes religiosos. Porque essa casta de religiosos, eles distorceram o seu chamado. Eles distorceram aquilo que Deus deu a eles. E eles passaram a explorar o povo. Eles passaram a manipular o povo. Eles viviam amantes do poder. E Jesus era uma ameaça a isso. Porque Jesus era uma ameaça ao status quo. Porque Jesus ensinava a verdadeira lei do Senhor. Jesus desafiava as tradições impostas pelos fariseus. Que apenas faziam com que o povo ficasse sobrecarregado. Jesus ensinava e a multidão dizia assim. Ele ensina como quem tem autoridade, não como os escribas. Jesus era alguém que era, de certa forma, uma ameaça ao poder vigente dos religiosos. Este mesmo autor, ele traz uma frase interessante. Ele diz assim. O poder é viciante. E os viciados odeiam e matam para sustentar seus hábitos. O poder é viciante. E os viciados, eles são capazes de matar e odeiam. Para poder sustentar os seus hábitos. E quando eles estão então com os seus poderes ameaçados. Eles pegam Jesus, prendem Jesus, julgam Jesus. E agora mandam Jesus a Pilatos. Porque eles não podem ser ameaçados nos seus poderes. Mas os religiosos também tomam essa atitude. Porque Jesus não atendeu as expectativas do sistema religioso da época. Os escribas, fariseus, saduceus, os sacerdotes, a corte religiosa dos judeus. Não gostavam de Roma. Eles estavam subjugados por Roma. Israel já não era mais uma nação livre. Eles estavam escravizados pelo grande império romano. E eles aguardavam a expectativa da vinda de um Messias. Eles desejavam um rei. Eles desejavam que o descendente de Davi viesse ao mundo. Mas eles queriam que o descendente de Davi viesse ao mundo. Para enfrentar Roma politicamente. Para libertá-los politicamente. Para governar de forma política. E dar liberdade à nação de Israel política. Mas de repente Jesus vem. E Jesus não é aquele libertador que eles esperavam. O descendente de Davi não era da forma como eles queriam. O descendente de Davi não está disposto a pegar em armas para enfrentar Roma. O descendente de Davi. Ele é manso e suave. O descendente de Davi. É aquele que diz que felizes são quando serem perseguidos por causa da justiça. O descendente de Davi é aquele que diz amai os vossos inimigos. O descendente de Davi é aquele que diz o meu reino não é deste mundo. O descendente de Davi é aquele que diz o meu reino não vê invisível a aparência. O descendente de Davi é aquele que diz. Dê a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. E isso frustra as expectativas dos religiosos. Porque o Jesus. O Messias apresentado diante dos olhos deles. Não encaixava nos esquemas religiosos que eles tinham. Não encaixava naquilo que eles achavam que deveria ser o Messias. O problema de Israel era os seus religiosos. Mas Jesus também era ameaça a esses fariseus. Não apenas porque ameaçava o poder deles. Não apenas porque frustrava as expectativas políticas deles. Mas porque Jesus confrontava o pecado deles. É, Jesus chamou muitos deles de raça de víboras. Jesus chamou alguns deles de sepulcro caiado. Jesus chamou alguns deles de religiosos mortos. De guias de cegos. De pessoas que impunham uma carga pesada sobre o povo. Mas eles mesmo não estavam dispostos a caminhar debaixo daquela carga. Jesus foi alguém que confrontou a forma como este povo administrava. Jesus foi alguém que confrontou a religião que aquele povo tinha abraçado. Jesus era alguém que confrontava o pecado deles. A hipocrisia deles. E a multidão quando olhava para Jesus. Via os atos de Jesus. E via os atos dos saduceus, dos fariseus, dos sacerdotes. A multidão muitas vezes ficava admirada pela diferença. Em alguns momentos elas chegam a dizer. Ele, Jesus, não ensina como os escribas. Mas Ele ensina como quem tem autoridade. Jesus era aquele que curava pessoas enfermas. Inclusive no dia de sábado Ele cura um paralítico. Enquanto que os fariseus, os religiosos estão bravos. Porque aquele que tinha sido curado, estava carregando um leito. Percebe como é que Jesus revela quem são esses religiosos. Jesus revela pela sua atitude que Jesus é o bom pastor. Que dá vida pelas ovelhas. Enquanto os saduceus, os sacerdotes, os escribas. Eles eram os lobos vorazes que devoravam as ovelhas. E estava mais nítido do que nunca. Que o sistema religioso de Israel estava corrompido. E Jesus foi a luz que mostrou isso. Jesus foi a luz que vindo ao mundo, irradiou a hipocrisia daqueles religiosos. Irmãos, eu quero lembrá-los de que os sacerdotes tinham sido instituídos por Deus. Eu quero lembrá-los que os escribas tinham uma função primordial. Que era ensinar a escritura. Mas tudo isso, foi distorcido por causa do coração pecaminoso. Porque entre os religiosos há também pecado. E quando o pecado não é vigiado entre os religiosos. Eles passam a ser instrumentos da causa do declínio da nação. Irmãos, não é muito diferente da nossa situação nos dias de hoje. A nossa nação nos dias de hoje. Nós temos muitos religiosos vendidos aos sistemas. Muitos religiosos que distorcem o Cristo bíblico. Porque eles querem um Cristo de acordo com a ideologia que eles têm na mente. Muitos religiosos que enveredam pelos seus projetos pessoais de poder. Eles não estão nem aí com o que vai ser feito com o Cristo. Eles entregam o Cristo a qualquer coisa, a qualquer pessoa. Desde que o projeto pessoal deles não seja afetado. O problema do Brasil são os religiosos que vendem o Evangelho. São os religiosos que trocam Jesus. Jesus por Pilatos. Que trocam Jesus por Roma. Por troca Jesus pelos seus próprios interesses. O problema do Brasil, sem sombra de dúvida, são os religiosos. Os falsos religiosos. Evidente queridos, que nós não estamos dizendo aqui que igreja é ruim. Há hoje um discurso fajuto de que quer dizer que igreja não é importante. Congregar não é importante. Você pode ser cristão sem o povo de Deus. E diz que estar no povo de Deus é religião. Não, não estou dizendo isso. O povo de Deus é importantíssimo. Mas eu estou dizendo da religiosidade morta. Eu estou dizendo da religiosidade daqueles que são lobos vorazes. Devorando as ovelhas. Nós temos visto isso há muitos anos no nosso país. Pessoas que têm utilizado da religião para enriquecer. Pessoas que têm utilizado da religião para vender um falso Evangelho às pessoas. Pessoas que têm usado da religião para construir um império pessoal. O problema do Brasil são os seus líderes religiosos. Mas há uma segunda lição aqui. Cristo, o verdadeiro rei, rejeitado pelo governador. Cristo, o verdadeiro rei, rejeitado por Pilatos. Rejeitado pelas autoridades civis. E você encontra isso, claro, a partir do verso 2. O nome Pilatos vai aparecer muito. Aliás, deste verso 2, este capítulo 15, do verso 1 ao verso 5. O nome Pilatos vai estar o tempo todo aparecendo. E Pilatos fez isso, e Pilatos faz aquilo outro. Sem sombra de dúvida, Pilatos é um dos personagens centrais dessa história. É levado a Pilatos, Jesus. E é dado a Pilatos a missão de decidir sobre a vida de Jesus. Mas quem é esse Pilatos? Quem é esse homem? Nós não temos muitos relatos deste homem na Escritura. Nós temos relatos deste julgamento na Escritura, em vários lugares. E o julgamento é bem mais amplo do que aqui em Marcos 15. Há vários acontecimentos que se dão neste dia. Inclusive, Pilatos tentando se livrar de Jesus, mandando para outros lugares. Mas na história nós temos alguns fatos interessantes sobre Pilatos. Pilatos foi alguém que não se dava muito bem com os judeus, historicamente. O Pilatos tinha insultado os judeus, fazendo certa feita os seus soldados, trazerem bandeiras com imagem de César para Jerusalém. Quase causando uma rebelião aberta. E quando Pilatos impôs isso para aquela província, de que alguns soldados deveriam trazer a bandeira de César, quase gerou revolução, quase gerou guerra civil. Porque os judeus tinham uma picuinha com essas questões, corretamente apegados à Escritura. Eles não aceitavam adorar outros deuses. E Roma tinha dado até liberdade para os judeus adorarem como eles quisessem. Mas Pilatos interfere nisso. Pilatos administra mal. Pilatos gera quase uma crise. Em outro momento, Pilatos invadiu o tesouro, que era considerado sagrado para os judeus, onde estava o Corban, que era o lugar dos recursos que eram destinados ao templo, para servir a Deus. E Pilatos faz com que eles tiram aqueles recursos, para pagar, para a construção de um arqueduto, e dar de novo briga em Israel. Eles começam a virar oposição. A relação é tumultuada, de Pilatos com os judeus. E agora Pilatos tem uma causa vindo dos judeus para ele julgar. Pilatos tem diante dele, alguém que os principais líderes religiosos estão entregando a Pilatos, dizendo, nós queremos que você julgue a causa. E talvez você diga, porquê que os próprios sacerdotes não julgaram? Porque a grande questão aqui é não causar uma revolução. E Jesus tinha alguns seguidores. Então eles estão levando a autoridade romana. E os religiosos querem lavar suas mãos, dizendo, olha foi Roma quem condenou. Mas Pilatos, está convicto da inocência de Jesus. Isso é importante você saber. Pilatos começa a julgar esse caso, e Pilatos tem convicção absoluta, de que Jesus é inocente. Essa convicção vai se formando em Pilatos, por causa da reação de Jesus. Olhem comigo no verso de número 2. Pilatos o interrogou. És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu dizes? Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas outras coisas. Essas acusações dos sacerdotes estão mais descritas, no Evangelho de Lucas, onde você encontra que os sacerdotes acusavam Jesus, de perverter a nação. Eles acusavam Jesus de pagar, não querer pagar tributos a César, o que é uma inverdade. Jesus havia dito, dê a César o que é de César. Eles acusavam Jesus de afirmar que Jesus, era um rei que deveria governar sobre César. Então essas acusações chegam até Pilatos. Olhem o versículo de número 4 de Marcos 15. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes. Vê quantas acusações fazem. Jesus porém permanecia. Jesus porém não respondeu a palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Irmãos, Pilatos é alguém acostumado, a ter diante dele criminosos. Pilatos teve vários criminosos diante dele. Pilatos julgou muitos criminosos, pessoas que tinham culpas. e essas pessoas rapidamente gritavam, esbravejavam, diziam que o meu direito está sendo tolido, a minha liberdade está sendo tolida. Jesus está mudo diante de Pilatos. Isso causa um impacto naquele homem. Aquele homem diz, você não vai dizer nada. Jesus está cumprindo Isaías 53, que diz como ovelha muda, ele foi levado diante dos toqueadores. Percebe que a convicção de Pilatos, da inocência de Jesus, vai se tornando tão forte, que olha o verso 10. Pois ele, ele é Pilatos, pois ele, bem sabia, que por inveja, os principais sacerdotes, o havia entregado. Pilatos tem convicção da inocência de Jesus. pela reação de Jesus. Pelo fato de, num determinado momento, que o outro Evangelho, João por exemplo, registra para nós, de que Pilatos está conversando com Jesus, e Jesus vai dizer, o meu reino não é deste mundo. Jesus declara para Pilatos, não, o meu reino não é deste mundo, Pilatos. Pilatos sabe disso, Pilatos está convencido disso. Mas Pilatos, precisa tomar uma decisão, sobre o que ele vai fazer, com Jesus chamado Cristo. Eu quero convidá-lo a olhar comigo, João capítulo 18, e eu vou pedir se possível, que projetem também este texto. João capítulo 18, o verso 38. João capítulo 18, verso 38. Olha comigo, essa declaração aí, que você vai ver. João 18, verso 38. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele, crime algum. Pode voltar para Marcos. Esta é a convicção desse homem. Aliás, a sua esposa, havia mandado para ele, uma informação dizendo, não se envolva com o sangue desse homem. Porque nessa noite, eu tive sonhos, que muito nos perturbava. Pilatos sabe que Jesus é inocente, ele é o juiz, ele vai julgar, a autoridade dele é maior em Israel. Ele tinha sido colocado por Deus, para julgar. Mas como Pilatos vai fazer? Pilatos não vai decidir, baseado na convicção que ele tem. Pilatos está disposto, a condenar o inocente, para se livrar. Este é Pilatos. Pilatos é um homem, um governante, disposto a expor o inocente, desde que ele seja livre. E aí percebe como Pilatos vai tomar esses caminhos. De um lado, Pilatos tem a pressão dos judeus. Do outro, Pilatos tem a convicção da sua mente. A convicção do seu coração, da inocência daquele que está diante dele. E Pilatos condena o inocente, quando ele começa a terceirizar, a sua decisão. A decisão é dele. Mas Pilatos começa a tentar se livrar disso. Uma das atitudes que Pilatos faz é, mandar Jesus para Herodes. Isso está em outro texto bíblico, no outro evangelho, que descreve mais esses julgamentos. Herodes, Pilatos quer tentar se livrar. Pilatos diz, ah, essa causa é dos judeus, vou mandar para os Herodes julgar. E ele caminha Jesus a Herodes. E Herodes ouve Jesus, Herodes olha, é com Pilatos. E a coisa volta nas mãos de Pilatos. Pilatos está já condenando Jesus, quando ele não toma a decisão, de inocentar aquele que é inocente. O problema de Israel, são os seus governantes. O problema do Brasil, não é apenas os religiosos. O problema do Brasil, são os seus governantes. Que estão dispostos, a condenar inocentes, para se safarem. Para não tomar partido. Olha, olha como que isso vai ficando claro. Pilatos agora vai tomar uma segunda estratégia. Se não deu certo, deixar outro decidir, Pilatos agora manda Jesus então, ser julgado pelo povo. E Pilatos pensa numa estratégia, e diz, olha, tem uma questão cultural, da gente colocar um ladrão, para libertar nessa data de Pásco. E o povo diz, é mesmo, manda um ladrão, nós queremos libertar um ladrão, queremos libertar um criminoso. E aí Pilatos diz, momento oportuno, agora eu pego um criminoso, e coloco esse que não é tão, não é criminoso, é um inocente, não fez mal nenhum. E deixa o povo julgar, e o povo com certeza vai escolher o inocente. E aí então a justiça foi feita, eu agradeio o povo, e a justiça está resolvida. E a minha consciência, eu posso dormir em paz, eu posso atender a recomendação da minha esposa, este homem é inocente, eu posso atender aquilo que eu estou disposto, que eu vi com os meus olhos. Mas querido, se a decisão era inocentar, ele tinha que inocentar ele, ele tinha que tomar essa decisão, e não tercializar de novo. E terrivelmente o povo vai dizer que quer, Barrabás, e não Cristo. Ele condena o inocente, porque ele não tem compromisso com a verdade, esse que é o fato. Quando Jesus conversou com Pilatos, Jesus falou da verdade, Pilatos olhou para Jesus, com um olhar soberbo, e disse para Jesus, o que é a verdade? Quando Jesus disse sobre verdade, Pilatos disse, mas o que é verdade? Ele está dizendo, verdade não existe cara, verdade é relativa, a verdade depende do ponto de vista. a verdade pode ser construída socialmente, a verdade pode ser o discurso daquele que é mais poderoso, a verdade depende dos ângulos, depende da interpretação, o que é a verdade? Pilatos faz uma retórica filosófica, para se livrar, daquilo que está na mente dele, que Jesus é um homem inocente. Mas para quem não tem compromisso com a verdade, ele não vai ter problema de condenar um inocente, se assim a multidão quiser. E é isso que ele vai fazer, olha Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 15, olha o verso de número 15, Antes do verso 15, olha aí comigo o verso de número 12, Mas Pilatos lhes perguntou, Que farei então, deixa quem chamais rei dos judeus? Eles porém clamavam, Crucifica-o! Mas Pilatos lhe disse, Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais, Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, Soltou-o de Barrabás, E após mandar açoitar Jesus, Entregou-o para ser crucificado. Queridos, perceba que o que vai, Decidir em última instância, Para Pilatos, Qual atitude deve tomar? Qual é a reação do povo? Se eu soltar Cristo, O povo fica irado, Revoltado, Então eu solto Barrabás, Mesmo que Barrabás seja o criminoso, Mas o povo está agradado, Mas você pensa que Pilatos está fazendo isso, Porque ele ama o povo? Não queridos, Pilatos é governante, Pilatos é governador, Pilatos é político, Pilatos está pensando primeiramente, Na sua popularidade, Lembra que Pilatos tinha cometido, Algumas gestões erradas entre os judeus? Havia muitas reclamações, Contra Pilatos, E já pensou se estourasse, Uma revolução? Já imaginou se o povo se rebelasse? A notícia chegasse a Roma? Roma não gostava de rebelião, E Roma poderia facilmente, Retirar Pilatos do cargo? Retirar Pilatos do poder que ele tem? E perder o status? Perder aquilo que ele tinha, A autoridade, O governo, Sobre uma província toda? Por causa de um homem inocente? Não, É melhor entregar o homem inocente, Para que o meu sistema prevaleça, Para que eu continue governando, E é isso que ele faz, E ele entrega, Cristo, Para ser crucificado, Pilatos não faz isso, De uma forma rápida, Ele tenta, Ele argumenta para cá, Ele tenta o caminho de lá, Mas em nenhum momento, Ele está disposto, A se sacrificar, Por uma verdade, Porque o problema, Dos governantes, É o pecado, O problema de Pilatos, Era um coração corrompido, O problema de Pilatos, Era um coração que ama mais ele mesmo, Do que a verdade de Deus, E quando um governante, Ama mais ele mesmo, Do que a verdade de Deus, Ele entrega, Cristo Jesus, Para a multidão, Fazer de Jesus o que bem quiser, Pilatos tomou uma atitude, Antes de entregar, Ele disse assim, Sabe de uma coisa? Eu sou, Inocente deste homem, Eu lavo as minhas mãos, Do sangue deste homem, Eu não vejo culpa nele, E eu lavo as minhas mãos, Não decidir, É decidir, Negligenciar a verdade, Já é decidir, Pela mentira, Não se levantar, Em prol da verdade, Já é se apegar ao erro, Lavar as mãos, É um crime terrível, Que Pilatos fez, Ele achou que estava inocente, Não está inocente, O problema do Brasil, São aqueles que lavam as mãos, Para não se comprometer, O problema do Brasil, É o pecado, Talvez você esteja muito pronto, Para dizer, É mesmo, Eu vejo isso nos governantes, O tempo todo, Olhe para você, Se você não é alguém, Que nas relações, Você está mais preocupado, Do que vai acontecer, Com você na história, Do que com a verdade, Do que com a justiça, Olhe, Se você tantas vezes, Não lava as mãos, Quando você vê injustiça, Acontecendo no seu trabalho, Quando você vê injustiça, Acontecendo na sua família, Quando você vê injustiça, Acontecendo na sua rua, Você diz, Não é comigo, Desde que eu me livre, Disso não tem problema, Que o inocente, Seja condenado, Você está agindo, Como Pilatos, Quando eu e você, Não amamos a justiça, A Bíblia diz, Que nós devemos ter, Fome e sede, De justiça, Quando nós não temos, Fome e sede de justiça, Nós estamos agindo, Como Pilatos, Reflita se você, Não tenha lavado as suas mãos, Reflita se você, Não tem tentado, Sufocar a sua consciência, O problema do Brasil, São os religiosos, Porque o pecado, Atingiu o coração dele, O problema do Brasil, São os seus governantes, Porque o pecado, Atingiu o coração deles, O problema do Brasil, É o povo, Porque o pecado, Atingiu o coração deles, E essa é a minha terceira, E última lição, Cristo, O verdadeiro profeta, Rejeitado, Pelo povo, Quando você olha para Marcos, Capítulo 15, Nós entramos agora, No terceiro elemento, Que está presente, Nesse julgamento, Ao elemento, Dos religiosos, Ao elemento, Dos governantes, E agora, Ao elemento, Do povo, O julgamento de Cristo, Tem ainda o elemento, Chamado, Participação popular, Que a gente gosta tanto de ouvir, Que a gente gosta tanto de dizer, Alguns até dizem, A voz do povo, É a voz de Deus, Não queridos, O problema, Do Brasil, É o povo, É o povo, Quebrado, Pelo pecado, Nós somos este povo, Nós somos como o povo, De Israel, E o que é que esse povo, Vai fazer? Esse povo, Vai preferir um criminoso, Em vez de um santo, Olha lá comigo, O versículo de número 6, Ora, Por ocasião da festa, Ela costuma soltar, Ao povo, Um dos presos, Qualquer eles, Qualquer que eles pedissem, Havia um chamado Barrabás, Preso com amortinadores, Os quais em um tumulto, Havia cometido homicídio, Em outro evangelho, Diz assim, Que Barrabás perguntou, Cristo, Que Pilatos perguntou, Cristo, Ou Barrabás? Cristo, Ou criminoso? E o povo conhecia Jesus, Irmãos, Jesus tinha ensinado, Três anos, Para aquela multidão, Jesus tinha discipulado, Aquela multidão, Jesus tinha dito, Que aquela multidão, Era como ovelha, Sem pastor, E Jesus tinha se compadecido, Deles, Jesus tinha curado, Alguns que eram parentes, De muitos daqueles, Que estavam naquele dia, Jesus tinha ressuscitado, Uma pessoa que estava, Tinha estado morta, Quatro dias, E a multidão tinha visto aquilo, Jesus tinha feito milagres, E mais milagres, Jesus tinha alimentado, A multidão com pão, Com peixe, A multidão, Tinha ouvido, Coisas extraordinárias, Naquele sermão do monte, Mas a multidão, Mas a multidão, Escolhe, Um criminoso, Ken Huggert, O comentarista do Evangelho de Marcos, Que eu citei inicialmente, O estudioso, Ele diz que o povo escolheu, A ilegalidade, Em vez da justiça, O povo escolheu a violência, Em vez do amor, A guerra, Em vez da paz, O mundo ainda, É o mesmo, Quem é esse Barrabás? Nós não sabemos muito sobre ele, Não é falado quase nada sobre ele, Mas alguns detalhes, Nós sabemos, Um deles é que Barrabás, Era um criminoso, Todos os Evangelhos apontam para isso, Outro que Barrabás, Tinha praticado algum crime, Envolvendo com, Amotinadores, Provavelmente Barrabás, Era um líder, Um revolucionário político, Alguém que era contra a Roma, Tinha muitos desses, Tinha um zelotes, Um grupo, por exemplo, Que eram voltados para tentar pegar em armas, Para poder derrubar, Roma, Tirar Roma do governo, E Barrabás, Foi preso, No meio desses, Amotinadores, E nessa ocasião, Barrabás tinha, Cometido um homicídio, Tinha matado alguém, Por causa das suas revoluções, Sociais, E sabe quem, O povo escolhe? Barrabás, Esse povo, Que há um tempinho atrás, Tinha gritado, Osana, O que vem em nome do rei, Sabe porquê o povo, Tomou essa atitude queridos? Porque o povo, Também aguardava, Um Messias, Aquele que iria libertar o povo, Mas o povo não queria alguém, Que libertasse eles, Do pecado deles, Queria alguém que libertasse eles, Do poder político, E de repente o rei, Que eles tanto almejavam, Ele vem montado num jumentinho, Ele é frágil, Facilmente ele é preso, Facilmente ele é levado, E a multidão diz, Nós queremos um outro Messias, Que seja um Barrabás da vida, Um agitador do povo, Um amortinador do povo, Mas alguém que nos conduza, Com violência, O povo escolheu Barrabás, Em vez de Cristo, Que terrível, Que terrível é isso? É um povo, Que é fácil de ser manipulado, Olha o versículo 11, Estes, Mas estes, Estes aqui são os sacerdotes, Os autoridades, Religiosas, Estes, Incitaram a multidão, Ao sentido de que lhe soltasse, De preferência, Barrabás, Você acha que aquele povo, Estava totalmente convicto, Das coisas que estavam acontecendo? Não, Boa parte deles, Estava sendo massa de manobra, De manobra dos religiosos, Do sacerdote, E eles disseram para o povo, Ei, Não, Melhor Barrabás, E aí Pilatos volta, E pergunta de novo, Cristo ou Barrabás? E a multidão diz, Barrabás, Induzida, Pelos sacerdotes, Mas irmãos, Este povo, Eles tinham a lei de Moisés, Este povo, Sabia das profecias, Sobre a vinda do Messias, Eles tinham a obrigação, De ter conhecido isso bem, Para ver em Jesus, O cumprimento das profecias, E não ser conduzido, Pelos sacerdotes, O problema do Brasil, É o seu povo, Que é um povo, Que não está envolvido, Em entender as coisas, Um povo que não está envolvido, Em conhecer a palavra de Deus, E aí eles se tornam presas fáceis, Para os líderes religiosos, Se tornam presas fáceis, Para os governantes corruptos, O problema do Brasil, É o povo, Porque o pecado, Está dentro do povo, E na verdade, Em última instância, O povo ama o que é errado, Em vez de amar o que é certo, Este é o coração, Da humanidade, Louva o que é errado, Em detrimento do que é certo, Este é um povo, Que prefere o juízo, Do que um santo de Deus, Pilatos disse assim, Ah então, Eu sou livre do sangue desse homem, Caia sobre vós, E sobre os vossos filhos, O sangue dele, Sabe o que a multidão gritou? Caia sobre nós, Caia sobre os nossos filhos, Nós somos os responsáveis, Mas nós queremos Barrabás, Em vez de Cristo, Porquê que o povo faz isso? O povo faz isso, Porque o Cristo dele, O Cristo que eles tinham criado de expectativa, Não era o Cristo que estava revelado diante deles, O Cristo que eles tinham criado de expectativa, Era o Cristo que deveria multiplicar pães, Sempre para eles, Mas quando Jesus disse, O verdadeiro pão é o meu corpo, Que é dado por vós, Eles se recusam, Eles não querem um Cristo que diz assim, No mundo tereis aflições, Não, eles não querem esse Cristo, Então eles trocam este Cristo, Por Barrabás, Queridos, nós estamos diante do maior julgamento da história, Nós estamos diante, Da cena, Mais memorável, De toda a história, Do julgamento de Deus, Jesus era homem, Mas também era Deus, E você está vendo os líderes religiosos, Não querendo Deus, Por causa do pecado deles, Você está vendo os governantes, Não querendo Deus, Por causa dos pecados deles, E você está vendo o povo, Não querendo Deus, Por causa dos pecados deles, Naturalmente, Que nada disso aqui foge, Da vontade soberana de Deus, A morte de Cristo, Não foi uma derrota, Bastava Jesus, Levantar, A voz, E Ele, Iria sair livre, Daquele julgamento, Bastava Jesus, Rogar o Pai, E enviaria doze legiões de anjos, Exterminava o povo, Exterminava os sacerdotes, Exterminava os governantes, Mas foi para isto, Que Ele veio ao mundo, Ele veio ao mundo, Para ser o rei, O sacerdote, E o profeta, E aqui nesse julgamento, É o rei, O sacerdote, E o profeta, O rei, Está aparecendo frágil, O rei está amarrado, O rei está, Parece inoperante, Mas três dias depois, Você verá esse rei, Triunfante, Você verá esse rei, Trazendo poder, Sobre todos, Com derramado o Espírito Santo, Aqui você vê um sacerdote, Que vai se sacrificar, Para que governantes, Religiosos, E o povo, Pudesse ser perdoados, Dos seus pecados, Queridos, Em Atos, Você encontra uma cena memorável, Depois da morte, E ressurreição de Jesus, Você tem Pedro, Pregando, E Pedro dizendo, Vós o crucificastes, E tinha muito aí, Que estava nesse dia, Do julgamento de Jesus, Pediram barra, Barras e não Cristo, E Pedro está dizendo, Se arrependem dos seus pecados, E eles se arrependem, Uma parte da multidão, Uma parte dos sacerdotes, Se arrependeram também, Também alguns governantes, Se arrependeram, Porquê isso? Porque o sacerdote maior, Jesus Cristo, Foi crucificado, Naquela cruz, Irmãos, Vocês percebem que nessa cena, Um criminoso sai livre, Que é barrabás, Um justo é condenado, Mas um criminoso está livre, Que é barrabás, Porque eu e você, Somos os barrabás da história, Eu e você, Somos os criminosos da história, Eu e você, Somos aqueles, Que somos os transgressores, Os rebeldes da história, Não contra a Roma, Não contra um governante, Mas contra o maior, Rei da história, Que é Deus, Nós somos aqueles, Que antes de Cristo, Nós vivíamos, Na contramão, Da lei do Senhor, Mas quando ele foi pregado, Na cruz do Calvário, Não apenas, Barrabás foi liberto, Você foi liberto, Eu fui liberto, A perdão, Para aqueles, Que transgridem, A lei de Jesus, Por causa, Do sacerdote, Que derramou, O sangue, Naquela cruz, Mas Jesus, É o rei, Jesus é o sacerdote, Jesus é o profeta, Ele é aquele, Que pode ensinar, O povo, Que é a verdade, Ele é aquele, Que pode ser o pastor, Que conduz as ovelhas, Ele é aquele, Que se compadece, De uma multidão, Que não tem quem os guie, Ele é aquele, Que os conduz, A toda a verdade, Como ele faz isso? Ensinando a verdade, Ao povo, Como que ele faz isso? Derramando o Espírito Santo, Como ele faz isso? Escriturando a revelação, Bíblica em um livro, E dando ao povo, Ele é o seu rei, Ele é o seu sacerdote, E ele é o seu, Profeta, Queridos, O problema do Brasil, É o pecado, Este é o problema do Brasil, E só, Alguém, Que seja, Perfeito rei, Perfeito sacerdote, E perfeito, Profeta, Pode resolver, O problema, Só alguém que reina, Pensando não nele, Mas pensando, Em você, Totalmente, Completamente, Só Jesus este rei, Não confie em nenhum outro rei, Não confie em nenhum outro governante, Mais do que em Cristo, Só Cristo se entrega, Por pessoas, Pilatos, Pilatos não tem coragem, De se entregar, Por pessoas, Nem por um justo, Pilatos faz isso, Imagina, Para um criminoso, Jesus fez isso, Por mim, Por você, Porque Ele é o rei, Que supre, O que você precisa, Ele é o rei, Que pode governar, As áreas da sua vida, Mas Jesus, É também, O seu sacerdote, Para tirar de você, Toda a culpa, Sabe que talvez, Até o dia de hoje, Você tenha escolhido o erro, Em vez do certo, Se agarre no sacerdote, E ele lava as suas culpas, Ele lava as suas transgressões, Ele faz tudo novo, Mas você tem um profeta, Que pode conduzir você, A ler a realidade, Com as óticas corretas, O profeta verdadeiro, Faz com que eu e você, Leamos essa cena terrível, Do julgamento de Cristo, Vendo nessa cena, A maior vitória, Para os verdadeiros, Filhos de Deus, Se Cristo não tivesse sido pregado, Na cruz do Calvário, Eu e você, Continuaríamos em nossos pecados, Se Cristo não tivesse, Se entregado por nós, Nós continuaríamos condenados, Só quem pode revelar isso, É o profeta, Cuidado, Eu e você, Precisamos urgente, Daquele que pode resolver, O problema não do Brasil, Apenas, Mas de você, O pecado que jaz no nosso coração, Que eu e você, Possamos nos voltar para o rei, Para o profeta, E para o sacerdote, O problema do Brasil, São os seus governantes, O problema do Brasil, São os líderes religiosos, O problema do Brasil, É o povo, O problema do Brasil, É o pecado, E se você fosse um governante, Você seria o problema do Brasil, Se você fosse um líder religioso, Você também seria um problema do Brasil, E você é o povo, E você é o problema do Brasil, Mas o verdadeiro rei, O verdadeiro profeta, E o verdadeiro sacerdote, Faz de você, Um novo povo, Faz de você, Alguém novo em Cristo Jesus, E perdoa, As suas culpas, As suas culpas,